E o homem que estrangulou a companheira até a morte e forjou um infarto foi indiciado pela polícia civil. Ao vivo, nosso repórter Tony Black traz os detalhes desse caso que repercutiu bastante aqui no nosso estado, dentro do nosso Piauí Noir. Oi Black, mais uma vez, bom dia pra você. Quais os detalhes a respeito desse inquérito policial que já foi concluído? E esse principal suspeito foi indiciado, não é isso? Foi com você. É isso mesmo, minha preferida. Você tem toda razão, você já deu o esporte exatamente desta informação que nós vamos trazer aqui na tela do Piauí Noir. Na tela do programa comandado e bem comandado por você, minha preferida. E aí a parte técnica, uma beleza. Nós estamos no ar com a melhor equipe técnica, com a melhor equipe de repórteres, de apresentadores. E a TV Antena 10, é o ano da TV Antena 10. Cinegrafistas, eu estou aqui com ele, com potência. E olha, agora para a informação, é porque eu realmente me emociono com o nosso trabalho. E você tem toda razão, um homem de 51 anos de idade não tem mais tempo para criar vergonha, não. Ele simplesmente é acusado de estrangular, pisotear, enforcar a própria companheira dele, Antônio Moreira da Silva Filho. E ele ainda leva o nome do pai, que não deveria levar o nome do pai. O pai dele, com certeza, nessa hora, se estiver no túmulo, está tremendo aí. E olha, isso tudo aconteceu, sabe quando? No dia 26 de junho. E aí, sabe o que ele fez? Ele forjou um ataque cardíaco na mulher. Um homem desse, com essa idade, não tem mais tempo para virar a página, não, com certeza. Mas a polícia do estado do Piauí não dorme em serviço. Estudou, foi para lá, foi para cá. O DHPP entrou na história. E aí, quando a equipe de Baretta entra, minha preferida, você sabe que tudo será solucionado. Maria da Conceição Rodrigues de Moraes, ela também tinha 51 anos. morava ali, no Buenos Aires, na zona norte da capital do estado do Piauí. E aí, esse sim vira a página, que é o delegado Francisco Costa Obareta. Ele deu todas as informações. E aí, ele ainda disse, olha, de acordo com a médica legista, ela constatou que ela foi estrangulada, que ela foi enforcada, trazendo para o popular, minha preferida. E agora, ele está, sim, à disposição da justiça do estado do Piauí. Vai pagar, sim, pelo crime que cometeu. Alguns vizinhos informaram para a polícia, minha preferida, de que este homem, ele já acostumado a fazer esse tipo de coisa com a sua própria mulher. Ou seja, os vizinhos observavam ali que ela era agredida, que ela era espancada pelo seu companheiro. Ou seja, se não queria mais, deixava para lá. Porque para a mulher, a gente tem que entregar flores. E em nome de todas as mulheres, minha preferida, aqui está esta flor para você. Vou ser representando agora, neste momento, as mulheres do meu estado. As mulheres do meu estado não merecem serem massacradas por nós, homens. Volto com você, minha preferida. Como anda daí? Que eu fico por aqui. Muito obrigada, Tony Black. Uma notícia tão triste. E você consegue ainda trazer essa mensagem tão bonita, que é realmente isso. Mulher só merece carinho, rosas. Muito triste o caso dessa senhora que foi morta dessa forma pelo próprio companheiro. Você sabe que você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Muito obrigada pela Rosa. Um excelente dia. E eu conto com você aqui diante de qualquer novo assunto. Combinado? Muito obrigada.